Era sétimo aniversário aí da franquia mobile se aproximando galera e nesse vídeo vou trazer pra vocês tudo que pode vir nesta comemoração, nessa celebração aí galera de 7 anos da franquia mobile, beleza? Aqui tem um roadmap que nada mais é um guia né do que vem aí galera, são muitas coisas. Nesse vídeo nós vamos aqui destrinchar tudo que pode chegar, beleza? O eFootball Mobile galera, foi lançado oficialmente na PlayStory dia 23 de maio de 2017, que é desde lá então que eu jogo o eFootball, na verdade um pouquinho antes porque tinha um jeito de baixar fora da PlayStory, mas enfim, só quem for raiz aí vai lembrar disso daí, beleza? Dito isso galera, ano passado a Konami mandou Showtime né, de um embaixador que foi o Bruno Fernandes, porém antes ela mandou na promoção de downloads também, que é sempre antes né, do aniversário, mandou o Neymar Showtime galera. Como vocês podem ver galera, existe também uma possibilidade aqui muito grande que ela mandou no Festive Season do ano passado, ela mandou aqui galera, um épico garantido tá, o World Wild e depois mandou outro nos objetivos. E nesses épicos tinha muitos caras galera, tinha o Drogba né, que era o principal aqui, tinha o Cacilhas, inclusive eu tirei o Xabi Alonso e tenho ele até hoje galera. Pra você ver, veio o Peter Cech, veio o Zamorano, o Figo, o Scolz, veio o Guardiola, veio muitos e muitos épicos aqui galera, interessantíssimos né. Dito isso galera, ano passado no aniversário a Konami trabalhou com Showtime, mas nesse ano ela pode trabalhar também galera, com épicos beleza, dando aí grátis pra gente. Com certeza a gente vai ganhar um épico ou um Showtime, uma cartinha rara aí, ou quem sabe até mesmo um Big Time, beleza? Dito isso galera, ano passado, antes da promoção de aniversário a Konami mandou o Neymar, mandou o Neymar Showtime, 280 moedas ali de bônus de login, nos objetivos mandou 120 moedas, bastante GP. Eu tenho essa cartinha do Neymar até hoje. E aí galera, logo em seguida ela mandou a campanha de aniversário, que é o que vai acontecer esse ano né. E aí ela mandou o Bruno Fernandes, mandou 300 moedas ali de bônus de login, nos objetivos mandou 120, 250 nos eventos, enfim, foi bastante moeda, beleza? E galera, mandou eventos, que não podem faltar né, os eventos que a gente concluía e lá a gente desbloqueava alguns prêmios. Dito isso galera, ela mandou também no ano passado, Go Rush né, que era objetivos de fazer gols, e quanto mais a gente fazia gols né, toda a comunidade junta, a gente ia desbloqueando alguns prêmios. E aí ela mandou moeda, bilhete de contrato, mandou mais moedas, EXP e finalizou ali com 100 moedas pra cada um, beleza? E ela pode, com certeza, vai estar fazendo isso daí mais uma vez. Dito isso galera, coincidiu no ano passado que a gente recebeu jogadores do Napoli, do Bayern de Munique, que foram os clubes parceiros né, que foram campeões naquele momento. E no momento atual galera, um dos clubes principais parceiros da Konami que tá disputando né, um campeonato, uma liga nacional, é o time do Arsenal. Então a gente pode ganhar também, bem na época do aniversário, também os empresários aqui do Arsenal. Mas a gente tem que torcer pro Arsenal ser campeão, beleza? Tá disputando aí a liderança, o título com o Manchester City. Dito isso galera, vamos ter promoção de login né, de download, porque sempre rola. E aí pode vir promoção de login de moedas, que é muito interessante, não pode faltar né. E galera, também podemos ganhar o Game Change, que é Game Change, é giro grátis na box de épicos, showtimes ou bigtimes. Ou seja, o melhor empresário que tiver disponível no momento do aniversário, beleza? Galera, vocês estão me perguntando muito a respeito de lendários na lojinha de eFootball Points. Eu acredito que a Konami já era galera, já abandonou essa lojinha de eFootball Points. Então não acredito que, como ela fez no ano passado, faça nesse ano né. No ano passado, no aniversário, ela mandou o Pi Reis né. Mas enfim, eu não acredito, é uma das possibilidades que eu menos acredito que a Konami mande, que é um jogador lendário por eFootball Points. Beleza galera? Então é isso galera, esse é o vídeo das minhas expectativas para o aniversário do eFootball 2024 Mobile, o sétimo aniversário. E nós só vamos descobrir 100% galera, no dia 23 de maio. Então já deixa aí anotado na sua agenda, nos seus lembretes, que vai ter muito prêmio. Isso aí com certeza. Prêmio, eventos, bônus de login, giro grátis e muito mais. Beleza galera? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus